Boa noite pessoal do Clube de Rivais, acabou agora na ressacada, São Paulo 1, Havaí 1 Acho que é o terceiro vídeo que eu gravo aí de pós-jogo seguido né, um pouco chateado Mais uma vez o São Paulo deixa de ganhar dois pontos aí, como foi contra o Fortaleza Como foi contra o Ceará, contra o Corinthians, enfim, já vou falar um pouquinho mais São Paulo veio a campo com o Jean Drey, Diego, Miranda e Léo, Igor Vinícius que saiu e entrou o Rigoni Gabriel que saiu e entrou o Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson, Reinaldo que saiu e entrou o Ellington Luciano que saiu e entrou o Eder e o Caleri São Paulo começou até bem o jogo, teve duas oportunidades ali com o Luciano no começo do jogo Empolgou, achei que seria diferente né, achei que o São Paulo, enfim, saiu com a vitória Aí depois o jogo caiu de rendimento, muito erro de passe dos dois times, o time do Havaí também é limitado E aí no final do primeiro tempo teve um presente pro São Paulo aí, uma mão na bola, pênalti O Reinaldo, que é o batedor do São Paulo, que tem que bater Quando o Reinaldo tá em campo ele tem que bater os pênaltis, bateu e fez 1x0 São Paulo volta pro segundo tempo e logo no primeiro minuto outro pênalti E aí eu pensei comigo, bom, Reinaldo vai bater o segundo pênalti, ele vai fazer o segundo gol e o São Paulo vai matar o jogo E aí foi o Caleri, né, Caleri que salvou o São Paulo nesse ano, muitas vezes o São Paulo tá com a pontuação que tá Por conta do Caleri, mas ele não é o batedor oficial Enfim, ele tem nove jogos, oito gols, queria fazer o nono gol Já é o artilheiro isolado do campeonato, queria se isolar ainda mais Mas eu acho que tem que pensar no coletivo E perdeu, perdeu e aí o Havaí cresceu no jogo e chegou o gol de empate Teve a chance da virada, o Havaí, o Havaí teve mais perto da virada E no final do jogo, um lance do Caleri também, quase que o São Paulo consegue ainda, sim, sair com a vitória Mas não saiu, né O pior em campo pra mim, o Alisson e o Igor Vinícius Muito mal, o Alisson ainda não ficou até o final, não foi substituído, mas péssimo em campo Resultado que frustra a torcida, resultado muito mal E é isso, gente, vamos ver aí, quinta-feira contra o Curitiba novamente, fora de casa O São Paulo com a assassina de São Leão no Morumbi E aí quando sai do Morumbi não consegue, né, não consegue vitórias, não consegue vencer Então, chateado, mais um jogo aí que a gente termina chateado Mas enfim, vamos lá, vamos pra cima, quinta-feira tem programa ao vivo E é isso aí, tá bom? Se inscreve, curte, compartilha, tamo junto Vamos São Paulo! E aí E aí E aí E aí